Foi um encontro de muitos frutos espirituais, assim como aconteceu, por exemplo, pessoas que há mais de três anos não se confessavam, né? Foram buscar o sacramento da fé. E o pessoal levantava de casa com jacadeira de mão na cadeira. E aí, missionário, paz e bem ao seu coração, que nos falam, é claro, já de São Cantuário, estou hoje aqui na cidade de Porto Nacional, na paróquia Imaculado Coração de Maria, está aqui no fundo da paróquia, estou aqui na frente, aqui aconteceu o primeiro avivamento para jovens, promovido especificamente pela paróquia, isso foi bem interessante, foi só uma tarde, começou às duas da tarde, com animação, duas pregações e a missa. O padre Pabon, o que me fez o convite, juntamente com o Alcino, o José Alcino e também a equipe da música que veio, e foi esse momento que eu achei espetacular. Por que eu achei espetacular? Porque nós estivemos aqui, não foi jovens da renovação carismática, o padre convidou simplesmente os jovens da catequese, da Crisma, da primeira comunhão, Crisma, e também quem da comunidade quisesse vir, quem da paróquia quisesse vir, isso sim, para mim, achei fantástico. Canta assim, ó, canta assim, ó, o Senhor. Alegria do Senhor O encontro foi bem diferente, é claro, foi um encontro só com carismática, não é uma coisa, esse encontro, como não tinha um público carismático, então foi um encontro bem diferente, um encontro que eu, inclusive, há muitos dias, eu não tinha vivido esse tipo de encontro com jovens que estão vivendo, não conhecem ainda a experiência do movô, a experiência da animação, então tudo isso foi diferente. Então, esses jovens que saíram daqui, eu tenho certeza que eles tiveram a experiência, eu convido até você, jovem, que está vendo esse vídeo aqui, que participou desse encontro, deixa aí nos comentários, como é que foi esse encontro para você, o que Deus falou com você, o que Deus falou no seu coração, porque eu saí daqui muito feliz, muito feliz com o resultado, e eu até convido, faço aqui um convite para todos os padres, os padres que acompanham esse canal, façam eventos como esse, é uma tarde só, não tem muito gasto, a comunidade abraça, os pais querem que os jovens tenham esse momento, e assim, foi fantástico, eu tenho certeza que o que Deus fez aqui vai ter muitos frutos para a paróquia, isso que é o grande detalhe, é frutos para a paróquia, não é frutos para o movimento, é frutos para a paróquia, esses jovens vão virar coroinhas, que vão virar da pastoral do batismo, tudo isso, isso é muito bom, muito, muito bom mesmo. E o pessoal levantava de casa, não tinha cadeira de mão naquela época, não, mas se perguntar Jesus, que coragem, que fez tanta coisa, quando tem aquele negócio branco que tem lá, qual nome vai falar? É Eucaristia, meu filho, é Jesus, na espécie de panorinha. Espírito Santo, o meu coração é o teu lar. Amém? Vamos prezar uma árvore Maria, por essas nossas irmãs e irmãs, que colocaram a Boa Raça. Amém? Pessoal, estou aqui com o Padre Pablo, ele que nos convidou para participar desse encontro maravilhoso. Padre, como é que você avalia a qualidade, a efetividade? Eu vi algumas pessoas falando, inclusive o seminário está gravando aqui, foi o primeiro encontro nesse formato. Como é que você avalia esse encontro aqui? Então, foi um encontro de muitos frutos espirituais, assim como aconteceu. Por exemplo, pessoas que há mais de três anos não se confessavam, foram buscar o sacramento da penitência. Então, a partir do fruto deste encontro, da abertura que vocês tiveram de ser usado no Espírito Santo. Eu estava comentando ali no blog, Padre, que é um evento bem diferente, que não foi alguém da renovação carismática ou um líder da renovação que convidou. Foi o próprio Padre, né? Então, o que eu sentia aqui, Padre, jovens da catequese, jovens da paróquia, isso é interessante. Como é que você enxerga isso, assim, essa ideia de que a paróquia também é carismática? Isso que ficou pra mim, né? O sentido pra mim. Como é que você enxerga isso? Então, aproveitando, falando dessa unidade paroquial, né? Esse ano nós temos como tema do ano vocacional é que toda pastoral é vocacional. Então, sendo que a comunidade é vocacionada ao chamado de Deus, ela é carismática por si. Então, precisamos experienciar os frutos que o Espírito Santo tem para nós. Amém. Eu saio daqui muito feliz com esse encontro, muito feliz com o resultado, teve animação, teve pregação e teve a Santa Missa agora no final. Muito obrigado, Padre Pablo, pelo seu convite. Muito obrigado pelo seu sim em fazer esse encontro, em fazer esse momento. E é isso, gente. Obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo se você entender que ele é relevante, relevante pra alguém. Tá bom? Um abraço. Eu vou me entregar na missão. Um, dois, três... Jesus te ama! Amém. Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanharam aqui. Deus te abençoe, Jadson. Vida longa a este canal maravilhoso da graça de Deus. Amém. Amém. Amém.